Música Meus amigos, seja bem-vindo a LFTV, a Branca do Batatinha, me encontro ao lado da Presidente da Câmara de Vereadores no município de Lauro de Preto. O questionamento é o seguinte, dá uma olhada nas imagens. Olha só quantas caçambas, olha essa construção que está acontecendo em Areia Branca. Agora, o que mais está deixando nós da comunicação do Bardo e os moradores de Areia Branca é que está lá, Chucon, Prefeitura Municipal de Salvador. Como? Se a própria prefeita do município de Lauro de Preto, a Zé Mãe Magremar, ela cansa dizer que Areia Branca é Lauro de Preto. Assim, para tirar essas dúvidas com relação a alguns prejuízos que estão sendo causados nas casas dos municípios, eu encontro ao lado da Presidente da Câmara, que parece que vai criar uma comissão para procurar apurar. Na Edvito, seja bem-vindo a LFTV, aqui a gente se vê, a senhora está vendo o que está acontecendo naquela região lá, naquela localidade, com a comunidade. Qual é a providência que a senhora pretende adotar para dar menor qualidade de vida aos moradores? Mas aquela região é uma região hoje em conflito. Em conflito por quê? Porque a gente tem uma administração de fato daquela região há 55 anos, que é a Valde Freitas, que sempre administrou, que tem equipamentos públicos naquela região e tem, por uma lei, de uma linha imaginária, que ali pode estar sendo Salvador. Há 55 anos, Salvador nunca olhou para essa região. E nesse momento passou a olhar para aquela região, reivindicando aquela região como Valde Freitas. Agora, reivindicar, presidente, é uma coisa, é meter a mão, mandar e liberar, construir um local que devastou, devastou a vegetação daquela localidade. Cadê o pessoal do meio ambiente? Cadê a secretaria? E está lá, sucum, prefeitura de Salvador, os moradores pagam o seu IPTU, a aula de frente, está todo mundo louco, ninguém está entendendo nada. Esse conflito só vai terminar, e essas coisas vão continuar acontecendo, e só vai terminar quando tivermos a revisão territorial da Assembleia Legislativa, em relação aqui ao município de Valde Freitas e o conflito com Salvador, que seja determinado pela Assembleia Legislativa. Acredito que não vai se demorar muito. Já existe um projeto de revisão na Assembleia Legislativa. Esse projeto de revisão de limites foi colocado com estudo da SEI do Estado da Bahia, com a comissão aqui do município de Salvador, com representação também do município aqui de Valde Freitas. Teve uma comissão à época, que ainda na época do prefeito Máximo, ainda se discutia essa revisão. Máximo, 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 M